É real, é oficial, o YouTube me odeia. Está cada vez mais difícil compartilhar conteúdo no YouTube, mesmo os conteúdos autorais, aquelas peças que nós produzimos a partir da nossa criatividade e imaginação, ou do cérebro que Deus nos deu, do QI que nós desenvolvemos ao longo da vida, porque para o YouTube, que é uma plataforma family-friendly, compartilhar tutoriais ou dar dicas de sites onde você pode consumir entretenimento de graça é um problema e viola as diretrizes da plataforma. Eu vou tentar explicar com toda a calma do mundo o que aconteceu e escolhendo os termos que eu vou utilizar nesse vídeo para não ter esse conteúdo penalizado também pelo site de vídeos do Google. Aliás, o Google com essa história de don't be evil, está sendo bem evil. Pior que o Google, só a Apple. Porque a Apple lança o iPhone 15 e coloca o acessório de USB-C, o adaptador de USB-C para Lightning a 329 reais e o cabo Thunderbolt 4 para atingir as velocidades de 40 gigabits por segundo para transmissão de dados por 729 reais no Brasil. Mas isso é conteúdo para outro vídeo. O YouTube, que é um serviço do Google, entende que se você compartilhar conteúdos que redirecionam para outros sites que o próprio YouTube ou Google entende que são plataformas perigosas ou suspeitas, ele automaticamente penaliza o seu vídeo, ele remove o vídeo da plataforma porque entende que foi uma violação de diretriz ou das regras do site. Isso é feito automaticamente a partir dos algoritmos do YouTube. Você pode até recorrer, eu não vou perder tempo recorrendo, porque se eu entrasse numa disputa com o próprio YouTube, eu poderia perder e isso viraria um strike. Eu finalmente me livrei de um strike que eu recebi de forma até justa, porque acabei utilizando conteúdos de outro produtor, de outro influenciador, sem solicitar a devilturização, e recentemente tive que enfrentar uma grande produtora de conteúdo audiovisual, distribuidor de canal de TV por assinatura, que entendeu que o meu conteúdo era violação de direitos autorais, sendo que eu não tinha utilizado nenhuma plataforma ou nenhum conteúdo direto deste serviço atrelado. Vou simplificar o que está acontecendo dessa vez. Eu compartilhei um vídeo recentemente lá no Target HD.net explicando como você pode assistir a mais de 3 mil canais de televisão de graça. Eu fiz o tutorial, na verdade não tem muito tutorial, eu mostrei o site em funcionamento e falei, olha, vocês podem acessar esse conteúdo em tal site X, vai lá, acessa, está tudo de graça para vocês. Poderia compartilhar esse conteúdo no meu site? Poderia, e eu fiz isso, mas no meu site eu tenho pleno controle do que estou fazendo, eu não estou compartilhando conteúdos na plataforma de terceiros, como é o caso do YouTube. Então, o YouTube removeu automaticamente o meu vídeo e deixou um alerta, ou um aviso, como eles gostam de chamar, indicando que eu acabei violando as plataformas da comunidade. A boa notícia é que isso não gerou em uma penalização, isso não gerou em um strike. Porém, fica cada vez mais difícil a gente compartilhar determinados conteúdos que não são nem sensíveis aos terceiros ou à comunidade. São conteúdos que, de alguma forma, estão atrelados aos interesses dos produtores de conteúdos tradicionais, como canais de televisão e serviços de TV por assinatura. E, como o YouTube é uma plataforma que está nos Estados Unidos, o serviço tem que obedecer às leis norte-americanas, não é a legislação brasileira. E nós, produtores de conteúdo, temos que nos adaptar a isso. Eu, inclusive. Mas eu digo que o YouTube me odeia, porque não é possível que, a cada vez que eu tento oferecer um conteúdo com determinados temas, e isso porque eu já tenho um vídeo falando de IPTV que tem mais de 30 mil visualizações lá no target.hd.net. E esse vídeo, inclusive, foi o que gerou o pessoal da... Eu não quero falar o nome da produtora de conteúdo lá de Portugal, que acabou vindo atrás de mim para poder tentar remover este vídeo, porque afetava os interesses deles. E está ficando cada vez mais complicado essa produção de conteúdo original. E a gente tem algumas dificuldades em falar sobre determinados temas. Por exemplo, para falar de Apple, a gente não pode utilizar os vídeos ou até mesmo algumas imagens das apresentações da empresa que estão disponíveis na internet de graça. E eu até entendo, na Apple, trabalhando com a superproteção de sua propriedade intelectual, algo que é meio desnecessário. Porque, afinal de contas, quando eu decido falar sobre a Apple, eu estou fazendo isso de graça. É publicidade gratuita para a empresa de Cupertino. E quando você tem todas essas restrições e todas essas regras que impedem que você fale sobre uma determinada empresa, você acaba se desestimulando a produzir conteúdo sobre esta marca. A Nintendo passou por isso. Eles estabeleceram, alguns anos atrás, uma política onde era proibido você utilizar cenas de gameplays dos jogos da Nintendo. E o resultado foi que os gamers, os produtores de conteúdo gamers, pararam de falar sobre a Nintendo e a empresa entendeu que isto não era benéfico para a marca e para as suas propriedades intelectuais, os jogos, para a venda de jogos, enfim. Era um conteúdo que não chegava ao consumidor final e isso se refletia em quedas nas vendas. Felizmente, a Nintendo parou com essa palhaçada e agora permite que a gente utilize as imagens dos seus eventos e até mesmo os trailers dos jogos para que a gente fale da Nintendo. O que a Nintendo não permite é que você utilize imagens de emuladores dos seus jogos para a reprodução de conteúdo ou para a divulgação de conteúdo. Mas, no caso do YouTube, está complicado. Eu vou ter que repensar mais uma vez o conteúdo que eu vou publicar no Target HD.net. Aqui nesse meu canal de vídeos nem é tão importante assim porque a audiência é um pouco menor. Se bem que eu tenho mais de 10 mil inscritos, isso aqui é algo sempre muito positivo. Mas, lá naquele canal com mais de 22 mil inscritos, aliás, se inscreva no Target HD.net no YouTube. Dá essa força para nós ou para mim, já que as árvores somos nós. Eu nem sei porque estou falando desse meme. Então, eu vou procurar ser um pouco mais seletivo na produção de conteúdo por lá para não ter esse canal penalizado porque, se eu tiver 3 strikes, eu não apenas perco o canal como perco toda a conta do Google relacionada ao Target HD. E aí seria um prejuízo muito maior porque todas as comunicações corporativas que eu tenho passam por lá. Enfim, esse conteúdo é mais um desabafo para compartilhar a minha dor em relação ao YouTube com a plataforma que me odeia, assim como tanta gente me detesta, principalmente aqui em Florianópolis, sobre, como que eu vou dizer, algumas correções de rota, correções de narrativas. Tem uma galera aqui que adora distorcer a narrativa ao seu bel prazer e porque tem o poder nas mãos. mas, isto é assunto para um vídeo futuro, eu tenho que consultar primeiro os meus advogados antes de falar determinadas coisas que podem me levar a eventuais processos. Mas é isso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí touchede. E aí E aí